Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e hoje vamos para The Goddard. Então tá, vamos conhecer a goteira, que na verdade não é bem uma goteira se eu não me engano, a tradução. E vai ser mais a cloaca mesmo, porque é pra onde escorre a merda do mundo. Então, aqui é um lugar onde há necessidade de duas coisas. Poison Moss, muita Poison Moss, mas muita mesmo. Eu só tenho 6, eu tô full de aço. E Flame Butterfly. Pra acender a tocha. Lembretes importantes desse lugar. Quebrar barrios. Pois vários deles tem itens e cuidado pra não cair. O que eu disse? O inimigo aqui não é forte. Ele realmente não é forte. Só que... Ele é chato, ele causa veneno. E o pessoal que tá aqui. Olha que beleza, eu caí. Agora eu tenho que pular para lá. Competição de salto em distância. Tem uns monstros meio cabreiros aqui. Meio grande e tal. Eu acho que tem um deles aqui embaixo. Não. Tá ali ele. Não. Olha Dark Pyromance Flame. Que delícia, hein? Se eu não me engano tem mais um bonfire aqui. Ai 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 amigo. Que eu realmente não lembro onde ele está exatamente. E aí galera, eu trouxe a luz pra vocês. Vocês terem um minuto para conversar sobre a palavra da luz. Amém. Sempre destrói essas merda porque elas largam o veneno. Olha, tem alguém. Por que essa? Acho que houve um. Ai, ai, ai. Sempre destrói aquelas estátuas ali porque elas cospem veneno em ti. Tem uma área que é cheia delas. Que foda-se. Filha da puta. Ó. Que eu disse. Então destrói essas merdas antes que elas te destruam. Tchau. Tchau. O que é isso? Puta que pariu. Que merda, caí onde? Olha ali o exército de paradinha tentando atirar em mim. Ah, pra onde é que eu tenho guia agora? É pra lá mesmo. Meu personagem consegue saltar isso? Opa! Deu uma louca na rede elétrica aqui de casa. Olha lá, tem outro bonfire. Destrói agora que tu avisa. Bom, aqui temos o segundo bonfire desse lugar. Lá embaixo! Tá o chefe, a gente tem que ir descendo essa piroca aqui. E agora, como é que eu vou pra lá? Caindo meio que tem alguma coisa pra fazer, mas... Mas cair parece não ser uma boa ideia hoje. Assim aqui. Olha, aqui tem um buraco pra gente cair. E o outro ali. Se eu não me engano tem um chefe aqui. Olha, eu se enganei. E o outro ali. Tá vendo que vem pela frente, né? Tá vendo que vem pela frente. Tá vendo que vem pela frente, né? Tá vendo que vem pela frente, né? Então agora, pegue no bumbum e pegue no compasso. Olha, uma torta do Dunga. Tá vendo que vem pela frente, né? É descer the gutter? E chegar lá embaixo. Tá vendo que vem pela frente, né? E ali, na verdade, ali é onde a gente tem que seguir. Então a gente faz o seguinte. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Isso aí, peladão. Ok, lá embaixo tem umas paradas. Agora equipa tudo de novo. Se não, todos os itens iam ser quebrados. E aí, se não, todos os itens iam ser quebrados. Aqui os meus equipamentos não são grandes coisas, na verdade, né? Poderia ter dado mais upgrades neles. Ah sim, os meus anélicos. Meus anelos. E aí Fragrant Branch of Yore, muito bem. Help me! Uh oh! E chegamos em Black Glutch. Esse lugar não é legal. Bom, seguinte, aqui é a casa do próximo chefe. E esse lugar ele cospe veneno adoidado na gente. Como ficou faltando coisa lá em cima. Try Jumping. Beleza. É, eu nunca mais sigo um conselho desses merda. Porra, deu 15 minutos só de vídeo. Assim não dá, né galera? Se vocês acham que eu tô atirando com vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou transportar pro outro... Pro outro Bowfire. Porque tem vários itens pra se pegar e tal. E aí, seus bunda rachada. Pô filha da puta, vai vomitar na tua mãe, sabe? Pai, minha roupa novinha, o cara vem vomitar nela. Você me lembra aquela música do Garotos Podres? Vomitaram no trem. Era só macarrão. Tinha uns pedaços de carne. E uns pedacinhos de pão. Alguém lembra dessa música? Chest Head, não brinca. Uma grande clava. Olha, tem alguém subindo. Deixar o cidadão subir. E dar uma marretada nele. Um pequeno... Um pequeno? Um pequeno. Um pequeno. Um pequeno. Um pequeno. Vomitaram no trem! Era só macarrão. Tinha uns pedacinhos de carne com uns pedacinhos de pão. Baita música O João Gordo é um poeta Olha só, o inimigo tava me atacando Enquanto eu tava me transportando Eu vou fazer o seguinte Eu vou continuar explorando essa pista aqui E aí depois Qualquer coisa E aí se o vídeo estiver curto E tal Eu faço a próxima área A Black Glut Ô, fé da puta Tomar no rabinho, sabe Na rabiola, no rabicó Sabendo que o rei Joffrey morre no Game of Thrones Pois é Bem atualizado as novidades, né gente Na verdade eu já li os cinco livros Eu parei de ver o seriado Porque... Ah, eu acho chato quando fica alterando coisas da história Sim, eu sou essas pessoas chatas que ficam chateados Ô merda Que queda patética Tá, chega dessa palhaçada Vamos explorar Black Glut então Deixa eu contar pra vocês Eu já acabei o God of War, Chains of Olympus E agora eu comecei a jogar Assassin's Creed Mas esse eu não tô gravando Tô jogando pelo meu próprio prazer Ou não também Porque até agora pelo menos o seu jogo não tem Não tem sido grande coisa Eu tô pensando em voltar a jogar Demon's Souls Mas esse eu não me atrevo a fazer gameplay por enquanto Que eu tô mais perdido nesse jogo Que filha da puta no dia dos pais Bom, seguinte Aqui Cheio dessas piss aqui E elas tão prontas pra te matar Então tu caminha bem na manha E quebra essas piss Algumas delas é mais difícil Mas é sério assim, ó Quando eu falo bem na manha É bem na manha Porque senão elas te acertam E aí, not very nice Ó Filhas da puta E tá ligado esses Esses buraquinhos aqui Olha só, hein Filhas da puta Elas estão armadas em várias direções Tá ligado essas paradas aqui Merda Tem uns inimigos que saem de dentro desses laguinhos Então cuidado Mata eles bem aos poucos Esses bichos Esses bichos são realmente nojentos Aqui tu vai trocar ser envenenado Ou não também É Vai trocar ser envenenado pela paradinha Filho da puta Great magical weapon Boa magia Pena que a gente não consegue usar Esse lugar é muito mais difícil Se tu não andar devagar nele Sério Correr aqui é um suicídio praticamente Filha da puta Porque tem muito inimigo Que sai de dentro dessa água aqui Coisa e tal Mas calma Porque andar devagar também Não Não vai Não vai prejudicar tanto Porque tem um bonfire mais pra frente Mas essa é uma das áreas mais frustrantes do jogo Se tu não joga com paciência A paciência aqui é realmente uma virtude Olha só Tem filha da puta lá de cima Inclusive Aproveita enquanto tu tá assim Olha só Cuidado hein Ah isso dói Isso machuca Foi же morto Dá pra se esconder aqui Dá pra se esconder aqui Dá pra se esconder aqui Tá, dessa vez de jumpar é uma boa. Ha, trancado. E agora? Ha, me fodi. Volto pro bonfire. Jumpar não é uma boa. Acho que só depois de matar o chefe. Se tudo deu certo... Bom, como meu boneco não senta no... No bonfire, eu acho que tá tranquilo. Não, não tá tranquilo porra nenhuma. Puta que me pariu o som, sabe? Tchau. 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 aqui. Bom, aqui tá o bonfire antes do chefe. Que é um grande alívio, né? Vamos tentar uma coisa? Não vamos tentar porra nenhuma, porque eu não tenho o item que eu preciso. Tá, vamos ao chefe então. Esse é o último dos grandes chefes dessa parte inicial do jogo. Ele é meio bizarro. É ele que cria essas merda dessas estátuas. Acho que ele não fica meio puto quando a gente quebra elas. Mas apesar disso ele é só tamanho. Ok. 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 Tu vai fugir seu bostão Opa, bosta Filho da puta Vem, 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 vem Epa Vem, vem Bom, foi um inimigo meio Foi um inimigo meio, como é que eu posso dizer, desapontador Eu esperava bem mais dele Tem alguma coisa que eu tenho que fazer por aqui Algum lugar que eu tenho que seguir por aqui, na verdade Ah, é, como dá pra ver Pega fogo e faz o dói Onde é que é mesmo Cadê o último bonfire do capeta Tá, eu acho que não tem bonfire Depois eu procuro ele Bom, aqui tem uma Fire Seed Bom, galera Era isso, vencemos os quatro grandes mestres do jogo Iniciais, pelo menos Agora podemos ter acesso A segunda fase do jogo Curtam, se inscrevam, favoritem Deixem comentários Um abraço, um beijo E até amanhã Tchau